Qual a avaliação que o senhor faz dessa operação que teve hoje aqui sobre vários mandatos de prisão? Determinação do comando dá cumprimento a todos os mandatos de prisão expedidos pela Justiça. E estamos, junto com o Serviço de Inteligência, fazendo a determinação. Quantas pessoas já foram presas, sargento? Hoje foram presas quatro pessoas. Duas por regressão de regime e duas por quebra de regime. Sargento, essa operação continua? Continua, continua. Estamos nas ruas dando prosseguimento à mesma operação para que a cidade fique mais segura. Durante Natal, Ano Novo, a polícia está intensificando justamente as blitz na cidade? Isso, intensificação para que a segurança esteja em primeiro lugar para o cidadão. Qual a mensagem que o senhor deixa aqui para os condutores que gostam de beber e praticar desordem na cidade? A mensagem é que a polícia está a postos. A polícia está na rua para promover a segurança do cidadão, para que todos tenham um Natal tranquilo e um Ano Novo com muita tranquilidade também. A polícia atenta? A polícia atenta. A polícia na rua cumprindo as determinações do comando e da Justiça. A polícia atenta. 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 A polícia atenta